Ih, pela cara já vi que aconteceu alguma coisa Ah cara, nem te conto, é uma banda aí que eu curto que deu um xablau lá e eles cancelaram o lançamento do álbum novo Ixi, aí é muito chato Pois é cara, o pior é que eles já tinham liberado umas demos e tava muito bom, vai entender né Poderiam ter dado um tempo pra produção e daí lançar na terça-feira quando começa mais um Lock News Trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware E falando em coisas que não viram a luz do dia Uma dessas coisas é o Threadripper Chablau, digo, o Chagal Cujos rumores diziam que ele seria lançado em agosto do ano passado E no final das contas, a AMD acabou o cancelando, lançando do lugar o Threadripper Pro E deixando os donos das placas-mãe TRX-40 órfãos Por ter sido cancelado tardiamente, amostras de engenharia acabaram circulando fora da AMD E agora em 2022, um desses processadores chegou nas mãos do Skater Banker A amostra do Skater é exatamente o que seria o 5990X Com 64 núcleos em 3 e capaz de funcionar nas placas-mãe TRX-40 Onde após alguns ajustes, ele conseguiu chegar a incríveis 4.82 GHz pra single thread E 4.4 GHz estáveis para o Cinebench R23 O que resultou em mais de 100 mil pontos nesse benchmark Onde o Threadripper consumiu 691 watts enquanto rodava esse teste Só o CPU Infelizmente, pelas circunstâncias, esse processador acabou restrito apenas às mãos de alguns poucos felizardos com acesso a essas amostras de engenharia Porém, após o rapaz ter publicado os resultados dele, a AMD declarou que os Threadripper 5000WX também são destravados para overclock Dependendo apenas do integrador liberar as opções pra quem quiser brincar com isso Algo que pode trazer resultados épicos a custos igualmente épicos E falando em coisas épicas Coisas épicas essas que ninguém tem grana pra comprar Não é segredo pra ninguém que a AMD está preparando novos produtos pro mercado de CPUs As quais devem usar a nova arquitetura Zen 4 Onde eles prometem lutar épicamente com os combatentes da Intel Inclusive os de alta patente, também conhecidos como Xeon Segundo o leaker Yuki ANS, a AMD já tem engatilhado ao menos 12 modelos do seu novo Epic Genoa O qual deverá usar o novo socket SP5 com seus módicos 6096 pinos e suporte pra TDP de até 700W Nossa, Robson, essa nova geração aí só tão fazendo forno Até com o CPU os caras tão vindo com um TDP absurdo Então, ainda que isso tenha um fundo de verdade Aparentemente a AMD não pretende usar toda a margem do socket Oferecendo modelos que vão dos 16 aos 96 núcleos Onde o mais quentinho deles parece ser justamente o monstro de 96 núcleos e 192 threads Que tem um TDP de apenas 360W O lançamento dos novos Epic Genoa deve acontecer até o final de 2022 Interessado em adquirir um desses? Acho que é razoável supor que eles vão ser mais caros do que os atuais Milan X, né? Que já são bem caros Bom, separa aí uns 10 mil dólares e com sorte você consegue comprar o de 96 núcleos E por falar em sorte, mas quem tem sorte mesmo são os usuários de GPUs NVIDIA Afinal, nessa semana a empresa do Homem da Jaqueta tratou de fazer um grandioso anúncio Sobre uma de suas tecnologias mais promissoras GTX 1630? Não, essa também é uma grande tecnologia Não, dessa vez não é dela que a gente tá falando e sim do DLSS Do Deep Learning Super Sampling, também conhecido como DLSS Ou aquela tecnologia que usa os Tensor Cores e Inteligência Artificial Pra fazer umas mágicas e melhorar o desempenho nos jogos Eles anunciaram que acabaram de chegar à marca de 200 jogos ou software Suportando a tecnologia O que definitivamente é uma boa notícia pros donos de GeForce Ah meu, mas eu tenho uma GPU AMD, né? Então, essa notícia não é lá grande coisa pra mim, né? Felizmente a AMD não ficou parada E tratou de pensar no FSR 1.0 e 2.0 como alternativas ao DLSS Ainda que essas tecnologias todas funcionem de maneira distinta O propósito acaba sendo meio que o mesmo Então, do lado Raiden da Força Já temos pelo menos 110 títulos usando essa tecnologia O que, apesar de ser menos do que oferecido pelo DLSS Não deixa de ser um número considerável E vocês jogam títulos com suporte a essas tecnologias? Acham que esses recursos realmente fazem a diferença na jogatina? Tem algum jogo que vocês acham que tá fazendo falta o suporte a DLSS ou FSR? Deixa aí nos comentários E por falar em recursos Isso e o pop são recursos que fazem a diferença nos jogos Apesar de FSR e DLSS ajudarem bastante Se você quiser ter uma boa experiência de jogo É muito melhor ter logo uma GPU com um poder de fogo suficiente pra isso Especialmente se a gente estiver falando desses handhelds Que andam na moda por esses dias Um canal conhecido como DePlox acabou botando as mãos em dois handhelds GPD Win Max 2 Um equipado com Ryzen 7 6800U E o outro com um Core i5-1260P Onde, após uma bateria de testes, veio a conclusão A versão equipada com CPU AMD se saiu muito melhor do que o da Intel Acontece que apesar da máquina equipada com i5 ter uma ligeira vantagem no desempenho single thread A diferença no desempenho do vídeo integrado é absolutamente colossal Com a GPU integrada RDNA 2 se mostrando bem mais eficiente Chegando a apresentar mais que o dobro do desempenho da Intel Especialmente em situações com TDP limitado a apenas 10 watts Nas palavras do reviewer, a versão Intel foi massacrada pela AMD nesse contexto Mas eu achei interessante esse handheld aí, poderoso Daria até pra gente utilizar pra outras coisas aqui, além de joguinho, né? Tipo... Ah, eu acho que ele seria capaz de renderizar essa mensagem do nosso anunciante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante é a hora das notícias rapidolas, que só não são mais rápidas do que o Elon Musk, desistindo do Twitter. E não, infelizmente a gente não tá falando dele sair do Twitter. Parece que a novela da aquisição do Twitter pelo Elon Musk está chegando ao fim, será mesmo? Prevalência? Que porra é prevalência? Existe prevalência? Não, existe prevalência, vai se foder. Faço questão de pesquisar, não. Prevalência não é possível. Prevalência, usada em estatísticas e epidemiologia e a prevalência pode referir-se ao número total de casos existentes numa determinada população. Puta que pariu, existe mesmo? The more you know. Depois foi feito uma oferta de 44 bilhões pela rede social a exigir dados a respeito da prevalência de bots e contas fake na plataforma, algo que segundo Musk foi feito de maneira incompleta ou duvidosa pelo Twitter, e por fim ameaçar desfazer o negócio. Agora ele foi lá e simplesmente cumpriu a ameaça, cancelando a sua oferta e abandonando o negócio, o que aparentemente não vai ficar sem consequências. Consequências desastrosas. O conselho de diretores do Twitter disse discordar do argumento de Musk a respeito dos dados sobre bots e contas falsas e, por essa mesma razão, estão preparando uma série de ações judiciais por conta de quebra de contrato da venda, algo que já estava assinado e possui uma cláusula constando uma multa de 1 bilhão de dólares. Ou multinha boa, eu achando cara a multinha da minha conta de luz, porque eu atrasei uns dias. Isso poderia ser cobrado caso uma das partes abandonasse o negócio. Quem também abandonou o negócio, infelizmente de maneira permanente, foi Takahashi Kazuki, que pra quem não conhece, é o criador do mangá e jogo de cartas Yu-Gi-Oh! O mangaká de 60 anos teve seu corpo encontrado no mar, na cidade de Nagu, no Japão, e foi reportado que ele estava com equipamento de mergulho quando foi achado. F pro homem do Yu-Gi-Oh! Se for o caso, a Lego acabou de lançar um novo set bem legal na linha Super Mario, chamada de The Might Bowser. Como o próprio nome já diz, o conjunto se trata de um Bowser de Lego com 32cm de altura e 2.807 peças ao todo, algo necessário pra recriar o vilão em detalhes e, de certa forma, dar vida a ele. Afinal, cada membro pode ser controlado individualmente, além dele ter botões laterais que permitem movimentar a cabeça. Quer um desses na sua coleção ou decorando o seu setup? É só desembolsar cerca de 270 dólares, que você vai levar o Bowser pra casa. Agora, quem comprar um desses tem que ter um set do Mario também. O Mario... Quer saber qual que é o Mario? O redator que quer saber. É, o Mario. Piadas de quinta série à parte, um grupo de pesquisadores descobriu uma infame vulnerabilidade que permite hackers destravarem e darem partida em alguns veículos da Honda, tudo isso remotamente. A falha, chamada de Rolling PWN, explora o sistema Killers da Honda, que funciona gerando um novo código cada vez que o dono destrava o carro, onde, em tese, os códigos antigos deveriam se tornar inválidos a cada vez que o carro é desbloqueado. Porém, eles descobriram que, na real, eles podem ser reutilizados, causando esse... Pequeno inconveniente. Ah, ainda bem que eu comprei um Vovorola e não um Civic, né? Então, os caras suspeitam que essa falha pode afetar veículos de outros fabricantes além da Honda, então é bom não cantar vitória tão cedo. Por via das dúvidas, é melhor você usar uma bolsinha dessas, tipo uma Faraday Cage portátil. Fica aí a dica. The more you know. Vou deixar o link aí na descrição. É uma maravilha, né? Inventam tecnologia e aí você tem que colocar sua maravilhosa chave Killers numa bolsinha. Só que se os donos de veículos da Honda não podem cantar vitória, a situação definitivamente é diferente para o pessoal que pretende montar um PC ou fazer um upgrade de memória. Afinal, segundo um relatório divulgado pelo TrendForce, a tendência é de queda no preço desses componentes. De acordo com as informações, a expectativa é uma queda de até 10% no preço das memórias entre julho e setembro. E o motivo para isso é a fraca demanda aliada a um aumento nos estoques desses componentes, o que força os fabricantes a baixarem os preços para conseguir adequar os estoques à nova realidade do mercado. E falando em novas realidades, a NASA acabou de divulgar quais serão os primeiros alvos para o James Webb Space Telescope, que já se encontra positivo e operante. Os objetos a serem estudados são bem diferentes, o que inclui duas nébulas de natureza distintas, o espectro da atmosfera de um gigante gasoso a 1150 anos-luz da Terra, um grupo de galáxias e um gigantesco cluster de galáxias, onde a ideia é explorá-lo com uma lente gravitacional para observar coisas que estão muito mais distantes e que por esse mesmo motivo não são observáveis diretamente. A NASA disse que começaria a divulgar as primeiras imagens de observação nessa terça-feira, mas na verdade eles já começaram a divulgar ontem. Enquanto a gente gravava o Lock News, já estavam no ar as fotos, então dá uma olhada aí nessas maravilhosas fotos desses gigantescos objetos gasosos. A propósito, quem parece estar dando um gás na produção de baterias para veículos elétricos é a Volkswagen, que anunciou um investimento de mais de 20 bilhões de dólares na fabricação desses componentes. Segundo consta, eles vão criar uma nova empresa chamada PowerCore, que ficará responsável por toda a cadeia de produção das baterias, do início ao fim. Essa iniciativa também deverá gerar mais de 20 mil empregos, lembrando que lá na Alemanha, com a expectativa de que as vendas anuais superem o valor investido. E o JWST realmente está a todo vapor. Apesar de terem anunciado que só começariam a liberar as primeiras observações hoje, anteciparam isso e começaram ontem mesmo. Falando em vapor, foi detectado o vapor de água na atmosfera do exoplaneta WASEP-96B. Além disso, temos algumas fotos incríveis, como essa foto do universo e da nébula planetária. Tem o Nintendo Switch e pretende usá-lo em um dia típico de verão brasileiro, com temperatura acima dos 35 graus? Parece que essa pode não ser uma ideia muito boa. Afinal, por conta da onda de calor no hemisfério norte, uma conta da Nintendo no Twitter alertou que eles não recomendam usar o console em dias com temperatura ambiente acima de 35 graus, explicando que deve existir um cuidado em manter as saídas de ar do aparelho livres para evitar problemas com aquecimento. Engraçado que estão falando isso agora que está batendo 40 graus na Europa! Mas nunca falaram isso porque bate isso no Rio de Janeiro. Você é daqueles que não se conforma muito com os desenvolvedores de jogos vendendo DLC e conteúdo adicional? Porque, claro, no seu tempo era diferente e isso não existia? Então, se você tem planos de comprar uma BMW no futuro, pode ser que você tenha que pagar adicionais para liberar algumas funcionalidades do veículo. Por exemplo, quer bancos frontais aquecidos? Custa 18 dólares mensais, com a opção de um plano anual, 3 anos ou mesmo sem limites. Por enquanto, isso está limitado a alguns países, como o Reino Unido, Alemanha, Nova Zelândia e África do Sul. Mas pode ter certeza que logo essa novidade chega em outros lugares. Curte um RTS? Sente falta de jogos com temática da Segunda Guerra Mundial? Então, essa é uma boa notícia. Afinal, a Helic anunciou que o Company of Heroes 3 virá com duas grandes campanhas, explorando os fronts da Itália e do Norte da África. Onde, segundo eles, esse será o título com o maior número de fronts entre todos os jogos da franquia. Ficou hypado com isso? Então, é só esperar até o dia 17 de novembro, que é quando será o lançamento do game, exclusivo para PC. E essas foram as notícias rapidolas, que só não foram mais rápidas do que a queda no preço das GPUs, que não dá nem mais para falar que estão caindo. Porque elas estão é despencando. Se poucos meses atrás o sonho da GPU própria parecia longe de se tornar realidade, hoje ele parece mais próximo. Afinal, o preço das placas de vídeo retornaram ao seu patamar normal. Leia-se o MSRP. Porém, parece que ainda assim elas continuam caras. Segundo o consto, o preço das placas de vídeo na China não param de cair, e os motivos parecem ser similares aos da notícia da queda de preço das memórias, onde a AMD e a Nvidia parecem estar sentadas em um estoque gigantesco de placas da atual geração, com o agravante dos mineiros estarem desovando em massa os seus restos de mineração no mercado de usados, e do lançamento das GPUs de nova geração estar logo ali. O resultado é que apesar das empresas não estarem dispostas a baixar o MSRP das placas, o próprio mercado tem se encarregado disso, com alguns modelos chegando a registrar quedas de quase 40% no valor em relação ao MSRP. Mas será que essa queda também vai chegar no mercado brasileiro? Deixa aí nos comentários. Mas se você quer preço baixo de verdade, então saca só essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o Ryzen 9 5900X, ele tá custando R$ 2.599 na terabyte, então corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir, se inscrever, sininho, lá... Tá por ali, procura ali, um link. Clica no link. Pra aproveitar o preço. E por falar em preço, só que se o preço das GPUs só cai, o mesmo não pode ser dito dos clocks do Intel Raptor Leak, porque esses aí só sobem. Ao menos é o que indica um resultado do i9-13900K, que apareceu no database do Geekbench SYNDA. De acordo com o resultado, a amostra utilizada parece ser um modelo de produção, onde a frequência base é de 3 GHz e o boost de 5.5 GHz, com o TVB de 5.7 GHz, algo que parece rivalizar com o prometido pela AMD para os seus novos Ryzen 7000. Sobre o desempenho, infelizmente o resultado parece ser inválido, por conta de problemas de timer no sistema. Porém, se esses números ainda forem minimamente realistas, o 13900K deverá apresentar uma vantagem de 7% no single thread e 37% no multi-thread em relação ao 12900K, o que é um ganho bastante saudável. A expectativa é que a Intel lance o Raptor Leak em outubro desse ano, e claro, não custa lembrar que ele deverá ser compatível com as atuais placas banho Z690. Mas sabe outra coisa que não custa lembrar? Que toda semana a Epic Store tem lá jogos em promoção custando zero reais. Isso, de graça. É porque eles não custam nada, então eles são de graça mesmo. E essa semana será disponibilizado o Wonder Boy The Dragon's Trap e um pacote de gladiadores para o Idol Champions of the Forgotten Realms. Ah, mas não tem que nem os jogos da semana passada ainda. Então corre porque o Ancient Enemy e o Killing Floor 2 ficarão disponíveis até o dia 14 de julho. Ah, e você tá aí olhando, ah, já acabou o Lock News. Não acabou não. Tá vendo esse link aí da Amazon na descrição? Então, se você usar ele, você pode usar um mês de Prime grátis, o que te dá acesso ao Prime Game e de quebra resgatar mais uma porrada de jogos grátis e benefícios como skins em alguns jogos, tipo o LoL. Mas ó, aquela dica que é quase de pai pra filho, hein? Não vai perder. Além disso, você aproveita o Amazon Prime Day, que vai rolar com várias promoções exclusivas pra quem é Prime, coisa que você vai ser, já que você tá utilizando o Prime. Ah, e além disso, no Prime Game você pode pegar o Mass Effect Legendary, três títulos diferentes da série Star Wars, Grid Legends e Need for Speed Heat. E aproveita também pra entrar no nosso grupo de promoções. E aproveitar o Prime Day, que vai até o dia 13 de julho. Agora, depois de tudo isso, só resta fazer uma coisa. Deixar um like, se inscrever no canal e clicar ali no sininho. Tem um barulhinho novo ali no sininho. Sabe qual que é o barulho que ele faz agora? Terça-feira, quando volta mais um. Lock News. Fala que você não ia querer que quando eu clicasse no sininho ele fizesse terça-feira. Vou providenciar. Tô falando com o YouTube já. Tô falando com o YouTube já.